Por exemplo, eu dou um exemplo lá no livro de uma pessoa que eu estava fazendo uma pesquisa eleitoral na região onde eu moro sobre eleições e não tinha nada a ver com o bolsonarista, não tinha nada a ver com o PT, é sobre vereador. Aí tinha uma pessoa que ficava pentelhando a pesquisa. E quando terminou a pesquisa, quando terminou a pesquisa, eu fui conversar com a pessoa. Aí a pessoa era bolsonarista, voraz. E detalhe, morava em um local pobre, um local bem ruim mesmo, pobre mesmo. Então, se a polícia entrasse no local, ela dava retado em todo mundo e estava nem aí, porque é o local pobre, a polícia foi entrar em favela, coisa e tal. Aí a pessoa defendeu o Bolsonaro. Aí a pessoa dizia que havia fraude nas urnas, no livro eu explico com mais detalhes isso, porque aí ela tenta entender por que ela achava que houve fraude nas urnas. Aí a pessoa explicou que as urnas são como receita de bolo, o que é verdade, são algoritmos. Então, são receitas de bolo. Isso é uma analogia, só que da analogia a pessoa pulou para que houve fraude nas urnas. O fato de uma urna ser como receita de bolo, o que está correto, são algoritmos, isso não quer dizer necessariamente que houve fraudes. Todos os bancos usam algoritmos, que são como receita de bolo, nem por isso os bancos estão quebrados. Criptomoeda usa algoritmos, nem por isso estão quebrados os algoritmos. A bolsa de valores, hoje em dia quando você vai investir no mercado imobiliário, não é como antigamente, mas você ficava no telefone, gritando. Hoje em dia é tudo feito pelo algoritmo, nem por isso quer dizer que você consegue fraudar com facilidade ações. Você não consegue criar ações com facilidade. Então, assim, a ideia de que as urnas eletrônicas são como receita de bolo, isso implica em fraude, mostra claramente que a pessoa não tem nenhuma ideia do que funciona uma urna eletrônica. Eu conversei com uma pessoa, se ela já programou, ela nunca programou um computador. Eu programo há 15 anos, há mais de 15 anos que eu programo um computador. Eu fui o melhor da sala em programação. Não tem nada a ver você falar que a analogia de receita de bolo foi dita pelo HAC durante a CPMI que ela apareceu. Então, foi uma forma de explicar. Então, as pessoas confundem a analogia com a explicação. A Bíblia é cheia de analogia. Eu estava conversando com uma pessoa online, explicando o seguinte, que a analogia, você só deve usar analogia quando uma coisa é muito difícil de explicar, porque é o caso de algoritmo. Quantas pessoas que programam? São poucas pessoas que sabem programar. Então, você usa a ideia de receita de bolo como uma analogia. Mas o correto é que quando você vê uma analogia, você vai lá e estuda com mais detalhes. Então, você nunca pode usar a analogia como sendo o final. Analogia é somente uma forma de você explicar para um leigo. Um leigo que não entende de algoritmo, você vai lá e o algoritmo é como uma receita de bolo. Mas isso não é a explicação final. Só que a Bíblia, ela vive de analogia. Então, acho que o cara que é religioso e acostumado com a Bíblia, eles usam aquela ideia, por exemplo, do camelo. É mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso é uma analogia. Então, o problema é o seguinte, que as analogias têm vários problemas. Eu gosto de usar analogias, mas eu sei que eu sempre me chamo a atenção porque a analogia tem muitos problemas. Por exemplo, eu estava conversando com um pastor uma vez, um amigo meu de Velas Atas, e ele estava tentando explicar a questão de Jesus ter morrido na cruz pelo nosso pecado. Eu falei com ele, eu fiz uma analogia. Eu poderia fazer a analogia de que esses pecados seriam uma conta bancária, que Jesus colocou dinheiro na conta lá e você já tem. Porque basicamente, Jesus morreu na cruz, aí você aceita Jesus, aí todos os seus pecados são perdoados, tem todo um processo. Mas, ok, o pastor concordou que era uma analogia, estava correta. Aí depois eu mostrei essa mesma analogia para outras pessoas online, né? Porque eu gostei da analogia, ele aprovou a analogia e eu falei, ó, então está certa a analogia. Já outras pessoas não gostaram da analogia, né? As pessoas ficaram nervosas comigo, se diziam cristãos, eles ficaram nervosas com a analogia. Mas como você pode ver, a analogia não funciona com todos. Então, eu até vejo várias vezes quando eu uso a analogia, por exemplo, tem uma analogia muito conhecida, que é de que as contas de um país é como a conta de uma família, né? Usou muito essa analogia para explicar como funciona o balanço de um país com imposto, aí corta o gasto, aí um país não pode gastar. Só que essa analogia é problemática, né? Muitas pessoas não gostam dessa analogia. Por quê? Porque ela é problemática, né? Mas para explicar para um leigo, né, para explicar para um leigo como que funciona o balanço bancário de um país, você pode usar a analogia. Só que as analogias, elas têm limites. Então, quando uma pessoa diz que o fato de haver receita, o fato de haver, o fato de ser uma receita de bolo, as urnas eletrônicas são como receita de bolo, isso que se prova fraudes, isso não, isso é falso. Da mesma forma que você dizer que o Lula é ladrão, eu vou votar no Bolsonaro para acabar com a corrupção, eu falo isso no livro, essa analogia entre Lula é ladrão, votar no Bolsonaro, acabar com a corrupção, eu comendo isso no livro com mais detalhes, é falsa. Isso não faz nenhum sentido, isso que as pessoas estão falando.